Eita ponto bacana para você curtir o seu domingo. Pense em Limbo do Norte, é um momento de lazer, Prainha Parque de Limbo do Norte, um local escolhido por todos da região jaguaribana e todos os amigos que conhecem a nossa região do Baixo Jaguaribe. Vem para cá porque o endereço é certo. A sul do Bichopá é esse mar de água doce. É um prazer esse momento para que você possa conhecer e desfrutar disso aqui quando você estiver na oportunidade da região jaguaribana, vindo a limoeiro, não deixe de ter essa oportunidade de conhecer a Prainha do Bichopá, aqui esse cenário bacana das águas doces do a sul do Bichopá. Olha que coisa bacana, olha que ponto bacana para que você venha curtir um dia em Limbo do Norte, um domingo aqui na Prainha do Bichopá, esse local muito bacana e que você pode curtir o banho nas águas do açude do Bichopá e curtir esse momento de lazer aqui com sua família no interior do Ceará, no distrito de Bichopá, em Limbo do Norte. Então por isso que hoje eu vim aqui no açude do Bichopá, estou trazendo para você essas imagens para que você conheça o nosso açude do Bichopá, a nossa comunidade na nossa região jaguaribana do estado do Ceará, aqui na região de Limbo do Norte, domingo, para trazer essas imagens para meus amigos que seguem o nosso canal, que gostam do nosso trabalho, de como é bacana o nosso açude do Bichopá aqui em Limbo do Norte. Então fica nas imagens, vamos curtir o melhor momento do domingo fora de casa, é aqui no açude do Bichopá, distrito de Bichopá, na Prainha Parque de Limbo do Norte. Olha que coisa bacana!